Milhares de pessoas foram às ruas nas principais cidades da região para protestar contra a corrupção e apoiar a Operação Lava Jato. Os movimentos foram organizados pela internet. Em Rio Preto, cerca de 5 mil pessoas, segundo a PM, 7 mil, segundo os manifestantes, foram às ruas. Famílias inteiras com crianças se concentraram em frente ao Mercadão Municipal. Eles protestaram contra a corrupção no país e também apoiaram a Operação Lava Jato. Faixas e cartazes apoiavam o juiz Sérgio Moro. A passeata percorreu a Avenida Alberto Andaló e terminou em frente à Prefeitura da cidade. Em Arassatuba, os manifestantes percorreram as Avenidas Brasília e Pompeu de Toledo e carregaram cartazes pedindo a saída do presidente da República, Michel Temer, do Senado, Renan Calheiros e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Muitos vestiram camisas verdes e amarelas e carregaram a bandeira do Brasil. Segundo a organização, 3 mil pessoas participaram. A PM contabilizou mil manifestantes. Em Presidente Prudente, os manifestantes se reuniram no Parque do Povo. Eles estenderam uma grande bandeira do Brasil. Foram levadas faixas de protesto contra as mudanças das 10 medidas contra a corrupção. Nos discursos, os organizadores mostraram a indignação com o projeto anticorrupção aprovado na Câmara dos Deputados e deram apoio à Operação Lava Jato. Segundo a organização, cerca de mil pessoas participaram. Já a Polícia Militar estimou 250 participantes. Obrigado. Obrigado. Música